Eu espero que você tenha sentido falta dos vídeos de lançamento. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre os lançamentos do mês de maio. Tem muita coisa pra gente conversar, tem alguns livros aí que eu estou namorando e eu tenho aqui, ó, alguns pensamentos já pra expor. Eu vou começar pelos lançamentos da Companhia das Letras e seus respectivos selos, mas tem alguns livros aqui que eu estou namorando porque tem alguns autores por trás dessas histórias que me deixam ali com a pulga atrás da orelha, que fazem com que eu sinta sentimentos estranhos, contraditórios, talvez. E um grande exemplo disso é o Nabukov e a gente vai ter o lançamento de Ada ou Ardor, Crônicas de uma Família. E o Nabukov é o mesmo autor de Lolita. Se você não viu os meus dois centavos aí que eu falei sobre Lolita, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você conferir depois desse vídeo. Mas Lolita foi aquele tipo de livro que me deixou ali com sentimentos muito contraditórios, digamos assim. Eu gostei muito da história que é desenvolvida, mas odiei tudo o que a gente acaba vendo. Eu não sei, é um sentimento muito esquisito. E nesse livro a promessa que a gente tem é que nós vamos encontrar uma história fluida com uma narrativa que apenas o Nabukov tem a capacidade de criar, mas a gente vai acompanhar a história de Van na tentativa ali de demonstrar as suas lembranças, de reproduzir a história de amor que ele teve com a sua prima, Ada. Então, mais uma vez, o Nabukov vai trazer sentimentos aí agridoces, provavelmente, para o leitor. Outro lançamento que a gente vai ter da Companhia das Letras é o Nada Vai Acontecer Com Você, da Simone Campos. E eu admiro a Simone desde 2014 que ela lançou A Vez de Morrer. Pelo jeito ela sabe dar títulos muito bons pros livros dela. E a Simone, ela tem uma escrita que me deixou simplesmente apaixonada. E eu estava, assim, esperando uma nova história dela e chegou o momento. Nada Vai Acontecer Com Você vai contar a história da Lucinda em busca da irmã dela que desapareceu. E, assim, a promessa é que a gente vai ter um suspense de tirar o fôlego. E, com certeza, é algo que a gente vai encontrar, porque a escrita, como eu disse, da Simone, é algo que te cativa, é algo que te prende. E eu realmente me apaixonei por A Vez de Morrer. Esse livro, infelizmente, eu só tinha a resenha dele lá no blog, que, né, falecido. Aí estamos apenas com o canal. Mas acredite em mim, se você nunca leu nada da Simone Campos, por favor, leia. Ou já garante esse novo livro, porque, né? Em maio, a gente também vai ter o lançamento do novo livro de Victoria Aveyard. A.K.A. Autora de A Rainha Vermelha. Uma série simplesmente maravilhosa. Destruidor de Mundos é aquela série que, aparentemente, vai trazer tudo aquilo que a gente gosta numa fantasia. A gente vai ter aventura, a gente vai ter piratas, a gente vai ter aquela pessoa que vai falar Ó, você vai salvar o mundo! E também vai ter aquela pessoa que vai falar Ó, eu vou destruir toda a sua aventura, querida. Ao longo desse primeiro livro da série, a gente vai conhecer a Koraine. Eu não sei se eu estou falando corretamente, mas ano após ano, ela assiste a mãe, que é uma pirata, ir para alto mar e desbravar ali o reino de Tadala. Talvez seja assim que se pronuncie. Só que, em certo dia, aparecem algumas pessoas para a Koraine, que eu não sei se eu estou falando corretamente, e falam que ela é a última pessoa de uma importante linhagem que vai, como eu disse, salvar o mundo. E aí, o que ela pensa? Bom, eu não acompanho a minha mãe nas viagens, nas aventuras ali dela, explorando esse reino. Vou construir minha própria aventura, né? Só que Koraine vai encontrar um adversário que vai abrir portais que estavam ali adormecidos. Gente, eu estou simplesmente curiosa para ler essa série, porque eu simplesmente amei a Rainha Vermelha, sabe? De Olho Nela é um livro que eu estou de olho. A piada do tio do pavê. E esse livro vai contar a história da Bia, que além de ser uma blogueira plus size, também está ali com o seu coração partido. E um programa que ela assiste constantemente é o É Pra Casar, onde a pessoa tem 20 belos pretendentes para escolher o seu pretendente. E ela acaba sendo convidada para participar desse programa e ela pensa que é uma ótima oportunidade para ela mostrar ali sua carreira, dar visibilidade para outras mulheres, plus size também. E a condição que ela tem é não se apaixonar. Porém, quando ela começa a participar do programa, a gente vai ver a história se desenrolar um pouco mais, mas eu fiquei muito curiosa. Eu amei essa capa, amei a premissa e tem muita gente falando desse livro também. Pela Intrínseca, nós vamos ter muitos lançamentos bacanas, mas o primeiro deles, caso você ainda não saiba que vai ser lançado, e eu estou falando desse livro há bastante tempo, é A Metade Perdida. Por favor, leiam esse livro. E assim, à primeira vista, eu diria que é uma sinopse muito simples. Uma sinopse que talvez traga uma história que você vai gostar, mas é uma história que faz com que a gente pense ainda mais sobre muitas questões sociais. Principalmente sobre família, preconceito e muitos outros temas também. A história diz em torno de duas irmãs, elas são gêmeas e elas acabam fugindo quando elas têm 16 anos. E elas crescem, constroem as suas vidas, porém, em certo momento ali, elas acabam se separando. E uma das irmãs, ela acaba retornando para a comunidade em que ela vivia com um filho. Só que essa comunidade, na verdade, é muito focada na cor da pele. E é um livro que eu gostaria muito que muitas pessoas lessem, porque vai gerar uma discussão muito interessante, e que faz com que a gente realmente reflita sobre muitos padrões sociais que a gente tem. Talvez o que eu tenha falado aqui nessa sinopse, digamos assim, resumida, não foi suficiente para expressar o quanto a gente vai ter nesse livro. Mas eu só digo para você, leia, por favor, leia. E provavelmente eu vou trazer uma resenha com mais detalhes sobre esse livro, porque eu quero muito falar sobre ele, na verdade. Também pela intrínseca, a gente vai ter o lançamento de Jogador Número 1 e Jogador Número 2. Sim, eu sei que esse livro já tinha sido lançado no Brasil pela leia, porém, agora vai ser relançado com essas belas capas. E pela intrínseca. É isto. Eu confesso que eu gostei muito de Jogador Número 1, tanto o filme quanto o livro. E a gente vai ver uma história que se passa em 2044. E o foco vai ser o Wade, num mundo em que tem muita fome, muito desemprego e a galera passa um bom tempo no Oasis, que é uma realidade virtual, onde as pessoas estudam, jogam, fazem várias e várias coisas. O que talvez seja o que a gente vive diariamente hoje, né? E o Jogador Número 2 é meio que a continuação dessa história. Porém, eu vi algumas pessoas que leram o livro GF. Que não gostaram tanto dessa continuação, que não viram tanto da energia que a gente tem no primeiro livro. Então eu vou me ater apenas ao primeiro, mas fica aí a indicação do segundo. Caso você leia, por favor, me conte o que você achou, né? Pela Record e seus respectivos selos, a gente vai ter muita coisa legal. E eu vou começar por onde? Pelos livros de O Castelo Animado. Essas ilustrações estão simplesmente belíssimas. Eu estou apaixonada. Se você não conhece O Castelo Animado, muitas pessoas conhecem muito mais pela animação que a gente tem do estúdio Ghibli, que foi lançado em 2004, se eu não me engano. E a gente tem, na verdade, uma animação que é baseada em livros. Esses livros foram lançados em 84 e a autora se chama Diana Jones, que foi aluna de nada mais, nada menos que C.S. Lewis e Tolkien também. Pois é. E esses livros, que são clássicos infantos juvenis, vão trazer a história da Sophie e toda uma aventura que tem por trás ali da história dela, onde ela acaba sendo amaldiçoada e se torna uma senhora de 90 anos. Essa é a magia da coisa. A Cidade dos Fantasmas da Vichuabe finalmente vai ser lançada. Finalmente. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Cassidy, que tem uma habilidade de atravessar um véu. Na verdade, esse véu que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E ela tem um amigo fantasma, que é o Jacob. Olha só. E certo dia os pais dela acabam sendo convidados pra participar ali de um programa que vão caçar fantasmas. E ela se muda pra Escócia. E chegando lá ela se vê rodeada de muitos fantasmas. E ela acaba conhecendo uma pessoa que tem o mesmo poder, a mesma habilidade que ela. E a história vai se desenrolar. Eu gostei bastante desse livro. É divertido. É mais infanto-juvenil, juvenil, digamos assim. Mas é muito gostosinho de ler e a gente acaba vendo, talvez, a evolução da própria escrita da Vichuabe pros seus outros livros. Positiva é um livro que eu quero muito ler, porque a gente vai conhecer a história da Simone, que se muda pra uma escola nova. Ela tá ali se mantendo ativa em várias atividades da escola, conhecendo pessoas novas, fazendo amigos. Mas ela quer esconder, manter escondido ali que ela tem HIV. Então eu acho que esse livro vai ser muito interessante, especialmente pra faixa etária dele. Pra mostrar exatamente a questão ali do diagnóstico, de como se prevenir e muitas outras coisas. Porque eu acredito que esse livro vai trazer essa carga aí informativa também. E além disso, a capa é belíssima. E por último, mas não menos importante, temos o quê? Pela Harper Collins. Uma ficção histórica. O último trem para Londres. E nesse livro a gente vai conhecer alguns personagens, mas eu acho que o que eu preciso focar agora pra você é sobre a Truz. Que ela tem o foco de mandar crianças judias para fora da Alemanha. Ela tem o objetivo de salvar essas crianças, removendo elas do território alemão pra outros países. É basicamente isso que a gente vai ver. Porém, ficção histórica. A gente vai ver muitas outras coisas. E eu estou doida pra ler esse livro. E também tem alguns lançamentos extras que eu não mencionei aqui, mas provavelmente você quer dar uma olhada. Então eu deixei o link pra você também. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros. Eu espero que você tenha sentido saudade aí dos nossos lançamentos, dos nossos momentos juntos, desse início de mês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. E continua assistindo um outro vídeo que vai aparecer aqui, provavelmente, que é sobre algum livro que eu gostei muito. E aí eu acho que você deveria assistir ele. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!